A Minha Vida Já Mudou A sua vida já mudou, minha família já mudou No nome de Jesus nós acabamos de vencer Tô indo pra frente, pra frente a vencer Tô indo pra cima, pra cima, pra vencer Tô indo pro lado, pro lado pra vencer Volando meia volta, meia volta a vencer Tô indo pra frente, pra frente pra vencer Tô indo pra cima, pra cima, pra vencer Tô indo pro lado, pro lado pra vencer Volando meia volta, meia volta a vencer Ele é nosso Senhor Tô indo pra frente, pra frente a vencer Tô indo pro lado, pro lado pra 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 vencer Volando meia volta, meia volta a vencer Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor Segura em minha mão, Jesus Se você me deixar, eu vou cair Segura em minha mão, Jesus Se você me deixa, eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Segura em minha mão, Jesus Se você me deixar, eu vou cair Se você me deixar, eu vou cair Segura em minha mão, Jesus Se você me deixa, eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair A minha vida já mudou A sua vida já mudou Minha família já mudou Em nome de Jesus Nós acabamos de vencer E a minha vida já mudou A sua vida já mudou Minha família já mudou Em nome de Jesus Nós acabamos de vencer É uma bênção conhecer a Jesus 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 O meu Jesus está aqui agora O mar da luz está aqui agora O meu Jesus está aqui agora O meu Jesus está aqui agora Segura em minha mão Se você me deixar, eu vou cair Se você me deixar, eu vou cair Segura em minha mão, Jesus Se você me deixar, eu vou cair Se você me deixar, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair com isso Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Obrigado.